Amigos e amigas, você do facebook.com.br paulo maciel da rádio canal, no youtube paulo roberto maciel instagram paulo roberto maciel 6 barra, tem o blog também né, o blog é reporterpaulomaciel.blogspot.com Vamos a uma cantiga popular, estamos no mês de festas juninas, festas caipiras, arraiás, música popular então, é, cai cai, balão Cai cai, balão, cai cai, balão, na rua do sabão, não cai não, não cai não, não cai não, cai aqui na minha mão Cai cai, balão, cai cai, balão, aqui na minha mão, não vou lá, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar Cai cai, balão, cai cai, balão, na rua do sabão, não cai não, não cai não, não cai não, cai aqui na minha mão Cai cai, balão, cai cai, balão, aqui na minha mão, não vou lá, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar Caicai balão, Caicai balão Música para a festa junina, festa caipira Aqui no canal do Youtube Paulo Roberto Maciel, Maciel Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa A paz de Deus, a paz de meu Senhor